Renato, eu queria retomar na sua parte, esse projeto, ele foi aprovado por 39 votos a favor e 13 contra. Como que você está vendo essa correlação de forças na Assembleia do Paraná e também na região? Esse conservadorismo, ele tem ganhado força do Paraná cada vez mais e está difícil tirar essa força desse conservadorismo? É, ele não é só conservadorismo, é uma certa corrupção institucional que também não é característica apenas do Paraná. Mas se você parar para pensar, eu fui vereador da cidade de Curitiba, da capital. E o que era a base do prefeito? Sabidamente, vereadores que tinham cargos comissionados, que tinham algumas vantagens, alguns acessos à Secretaria de Obras, e fazer um asfalto, fazer alguma pequena obra de maquiagem para ganhar voto no seu bairro, no seu nicho, e se reeleger, basicamente. Então, não havia uma adesão aos projetos do prefeito por convicção ideológica, tão somente por interesse privado, isso para mim é uma corrupção, mas isso é natural. E na Assembleia isso se repete agora com emendas parlamentares, que já são milionárias, com acessos muito maiores, daí lá já estão lá também os coronéis, os representantes das grandes famílias, é um outro nível, mas é exatamente a mesma prática, e que torna ainda mais reprovável. Então, esse conservadorismo é para inglês ver, porque não existe nem pauta ideológica, seja de conservador, seja liberal, seja de esquerda, seja de direita. A pauta ali é ter vantagem pessoal e fazer parte da manutenção das coisas. Daí sim, se conservar, e a partir do se conservar, se conservam, principalmente financeiramente. Agora, na ordem dos costumes, reina a hipocrisia de sempre, na ordem da avaliação das coisas, mas nessa política conservadora, de fato, diz que para se conservar tem que atacar a educação. Para se conservar tem que dar aos amigos do rei uma fatia de um orçamento que é muito grande. Para se conservar tem que manter as pessoas ignorantes. Para se conservar tem que fazer do fracasso da educação um projeto de Estado. Daí, esse conservadorismo leva a um projeto como esse e o Paraná está difícil demais de combater e demanda de nós radicalidade. É o paradigma do bolsonarismo. O bolsonarismo é um extremismo. Como se combate um extremismo, mas ele vai a extremo no quê? Ele quer mudar alguma coisa? Ele é radical? Não. Ele nem é radical e nem quer mudar. A ideia dele é mudar tudo para que tudo continue a mesma coisa. Ele é extremista no capitalismo, no Paulo Guedes, ou seja, no que já está. Então, ele é extremista para conservar o que já está, ainda mais. Extremista no militarismo. Nossa sociedade já é militarizada há muito tempo. Então, ele é extremista no que já está. Mas ele é extremista. Agora, para vencer ele, tem que ser o radicalismo. E o radicalismo, ou seja, de raiz, o radical, no sentido autêntico dessa palavra, só pode ser a esquerda. O povo organizado que luta para mudar, para transformar radicalmente. E nós estamos institucionalmente acanhados, tímidos, e eu diria até acovardados em discursos pragmáticos que seguem o sabor das massas, que seguem o senso comum o máximo possível, de uma bolha ou de outra, mas seguem, porque assim se mantém. Mas a postura dos líderes, das lideranças, acredito eu, é sempre se arriscar a inclusive estar contra a maioria. E eu tenho muitas opiniões que são contra majoritárias. E não tem nenhum medo, não nasci vereador, não nasci deputado, não vou morrer deputado, nem vereador. Então, sabe, eu acho que se você não tiver coragem de arriscar tudo, você não tem coragem de ter nada. Você não merece ter nada, porque você não representa de fato, você se apegou ao poder. E acaba daí, portanto, não representando ao povo. Acho que o que a esquerda, hoje institucional, precisa é isso, esse senso de urgência e radicalidade que vem das ruas. E Renato, essa urgência de radicalidade, ou esse extremismo que você coloca, é colocando uma esquerda radical, a necessidade de uma esquerda radical é uma esquerda revolucionária. Mas eu queria entender um pouco melhor, de onde você acha que vai sair isso? Onde nascerá? Vai ser um novo partido? É de dentro de um partido? É um movimento? Ó, tem uma frase do Malcolm X, que ele diz o seguinte, e essa frase eu levo para a minha vida. Ele diz, a criação mais perigosa em qualquer sociedade, no tempo ou espaço, é uma pessoa sem nada a perder. Quem não tem nada a perder, tem tudo a ganhar. E é o nosso caso, num país em que as pessoas ainda sobrevivem em ruas de terra, sem saneamento básico, com a casa sem condição de se abrigar adequadamente da chuva, do vento, do frio, sem luz elétrica, formalmente, regularmente ligada, sem linha de transporte, como ali, em Londrina, lá no Flores do Campo, extremo norte da periferia de Londrina. As pessoas não tinham, as mães não tinham creche, não podiam ir trabalhar. Os que trabalhavam tinham que andar mais de dois quilômetros para ir para o ponto de ônibus, porque não passa ônibus ali na quebrada deles. Eles reclamaram que o problema mais grave era a falta de água, porque eram dois, três dias na semana seguidos. Se tem água, eles não têm estrutura na casa deles para ter caixa, e a maioria não tinha. Então, um lugar absolutamente abandonado. Esse lugar, Fernanda, Nesse lugar, sabe o que o sistema cria? O seu efeito colateral. As pessoas que não têm nada a perder. Muitas delas, infelizmente, se revoltam e acabam fazendo, cometendo atos de criminalidade, ou de autodestruição, ou de drogaristão, etc. É verdade, infelizmente. Mas muitos são agentes transformadores e radicais, como foi o próprio Malcon Edson, que veio desse contexto. Então, para mim, vai vindo aí. Do território, das quebradas, dos lugares onde estão conhecidamente verdadeiros campos de extermínio. Essas estatísticas não são números. São histórias, nomes, indivíduos concretos, num território concreto. É lá. Eu sei onde fica esse lugar. Eu morei lá, eu estive lá a maior parte da minha vida. Eu estou lá. Você sai do gueto, mas o gueto não sai de você, né? Como diz o Racionais. 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 E aí